Olá a todos, hoje terça-feira, 13 de setembro de 2022, está no ar o jornal da TV Isto. Plantão Policial Emanuel Vitorino, nas últimas 24 horas, tranquilo, sem ocorrência, graças ao nosso bom Deus. Melhor dizendo, sem ocorrência de relevância, apenas registros, coisas básicas da delegacia do dia a dia. Aproveitando a oportunidade, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Sérgio Escrivão Sérgio, também ao Júlio Costa, a Rui César e a doutora Alessandra Primetel, delegada de polícia de Emanuel Vitorino, também aí o comandante Anderson, comandante aqui do pelotão de Emanuel Vitorino e também todos os seus comandados. Hoje praticamente, como eu falei, tranquilo de notícia, vou estar falando de Irã Ferreira. Você lembra do Irã Ferreira? Quem é que não lembra, né? Do famoso aí, Luva de Pedreiro, está em alta. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, previsão do tempo para amanhã em Emanuel Vitorino. Mas antes, eu vou estar falando aqui dos nossos patrocinadores. Olha gente, você está vendo aí, esse aqui é a cria, é a cria. Estou falando da cria jaraguada, meu amigo Sivaldo. Você precisa fazer aí o seu uniforme esportivo, você observa aí o uniforme do seu time, com também bolsas, com nés, tudo isso lá a cria faz, viu gente? Abadar para o seu evento também, é só entrar em contato com o meu amigo Sivaldo da cria. Também Joanderson Consto, você está vendo aí, Joanderson Consto, um abraço aí. Esse construtor, sempre levando aí o nome de Emanuel Vitorino e empregando pessoas, né gente? É construtora de qualidade, de responsabilidade, não tem desperdício de material, a equipe realmente capacitada. Os profissionais que trabalham com o Joanderson realmente são profissionais. E tanto vale a pena você levar ele para poder fazer aí a sua obra. Também ao Supermercado Nóbia, do meu amigo Beto, é o Tem de Tudo da Cidade. Um abraço aí a Beto e toda a sua equipe. É açougue, carne sempre fresquinha, verduras, legumes, materiais de construção, tem vários materiais, ferramentas e muito mais. Esse aí é meu amigo Beto, tem de tudo da cidade, na Praça do Mercado, em Emanuel Vitorino. Foto Online Internet, você já sabe, qualidade é com a Foto Online Internet. É só ligar, pede aí, com certeza o pessoal vai te atender e tem prantos que cabem no teu orçamento. Então ligado o pessoal da Foto Online, eu então vou fazer uma visita ali, a eles na Avenida Rio Bahia, próximo ao Supermercado Frigo Dias. É isso aí, né? Como a matéria hoje fala de Irã Ferreira, o famoso luva de pedreiro, num dia de hoje, surpreendeu a todos, né? Recentemente os fãs estavam observando a ausência dele e também alguns vídeos, os vídeos sendo apagados aí na sua rede. Os fãs chegaram a acreditar que ele estaria sendo vítima de hack, de ataque hack. Mas hoje ele comunicou aos seus fãs que vai parar, vai parar de ser influenciador, que ele cansou, que ele vai ser aí agora, vai seguir a vida dele normal, mais que os patrocinadores, os novos contratos que ele vai dar continuidade aí aos trabalhos normalmente, mas vai parar ou parou com esse, pode ser influenciador. Gente, o que acontece é o seguinte, não é fácil você ter uma vida normal, poder sair e ir pra onde quer, estar com quem quer, a qualquer momento, tranquilo, com sua família, sem ser abordado, sem ser interrompido, ter toda aí essa liberdade. A vida de Irã Ferreira tomou aí uma proporção muito grande, muito grande a vida de Irã Ferreira, de repente, acordou de um jeito, dormiu de um jeito e acordou de outro, né? É ligação, é contratos, é fãs, adquiriu fãs aí ao longo do tempo, há vários artistas aí, ele já esteve com vários artistas, não vou citar nome, no meio do futebol, nem se fala com grandes estrelas. E assim, devido a toda essa agitação, não é pra qualquer um, tem que estar realmente aí, não estou aqui afirmando, Irã Ferreira, qualquer um, na figura dessa aí. Mas assim, você tem que estar preparado também para a fama, tem que estar preparado para a fama, por quê? Não é fácil. Eu dei uma sondada aí nos grupos de WhatsApp, como também nas redes sociais, não vi coisa assim de grande relevância estar trazendo pra vocês aqui, tá? Fique atentos, porque aconteceu algo, com certeza, a qualquer momento eu entro aqui na TV Isto, no nosso canal do YouTube, para poder trazer para você algo de relevância, tá? São informações coerentes, com verdade. Aconteceu um boato ali, eu já vou abrir aqui a câmera, já vou estar falando para vocês, não, de forma nenhuma, vou checar a informação, checar a informação, para poder ser uma notícia certa, com clareza e também com detalhe, tá? Bom, gente, fique atento aí, aconteceu algo, vá no canal YouTube, digita lá, TV Isto, que se for realmente verdade, a qualquer momento a gente entra aí, para poder falar as informações. Vamos agora, a previsão do tempo para Manuel Vitorino, possibilidade de chuva para amanhã, 10%, umidade relativa do A53, vento 11 km por hora, temperatura mínima 18 a 33 graus. Estou me organizando, nós da equipe da TV Isto, estamos nos organizando, para poder gravar os comerciais, tudo bonitinho, e vídeo para os nossos clientes também, mais uma vez, estamos ainda testando alguns equipamentos, para a gente poder começar ao vivo, estar aí batendo papo com você, ver o seu comentário na rede social, está se fazendo um jornal ao vivácio, você pode observar, que já estamos trabalhando aqui, com o Fundo Branco, estamos aí nos organizando, mas é dessa forma, olha aí como é que está aqui, ali vamos, hoje estou sem o microfone, mas mesmo com o microfone, você observa que dá aí, mesmo com o microfone bom, que a gente tem aí um boia, muito bom esse microfone, dá uma verbalização, entendeu? Para você ter ideia, comecei a colar ali, umas caixas de ovo, está vendo? Só que, ela ajuda a repartir o som, tirar todo esse eco, só que, não, colei com cola quente, com um monte, várias colas, e não segurou, vou estudar alguma coisa agora, para poder colar essas caixas de ovo, ou então, comprar aquela espuma de estúdio, para poder fazer um trabalho melhor, aos poucos, eu estou me organizando, falando isso aqui, olha, se você tem ideia, isso aqui dá sim esporte, confeccionado também pela cria, olha aí que maravilha, está aqui, tudo isso aí, a cria é qualidade, a cria faz, para você levar os seus equipamentos ali, o seu uniforme, então, você está vendo aí, a importância, de estar fazendo, um vídeo, ao vivo, onde a gente pode estar aí, batendo papo, bater um papo legal, você comenta alguma coisa, na rede social, eu vou estar falando, ter aquele giro de câmera, batendo papo, de repente, uma vinheta engraçada, então, assim, vamos estar nos organizando, para isso, você que quer também, estar nos presenteando, no momento, estou aqui gravando, com o celular, e assim, esperando a Deus, o momento certo, para a gente poder, comprar uma câmera mesmo, para ter mais qualidade, para ficar melhor, te deixar bem informado, e com qualidade, porque, você assistir um vídeo, assistir um vídeo, com imagem ruim, com áudio ruim, também ninguém merece, então, aos poucos, a gente estamos, nós já estamos sempre assim, nos evoluindo, para levar a melhor imagem, para você, beleza? Um abraço a todos, e até o próximo jornal, se assim, o nosso bom e amado senhor, nos permitir, fico por aqui.